O que é o padrão de mim? É o Jornal Globo. Ah, tá. Não sei. E agora? Tá, tá bom. A gente tá correndo pra lá então. A mesa de reunião dos editores que pertenceu a Roberto Marinho, fundador do Jornal Globo. Nessa sala ficam exibidas as primeiras páginas dos jornais de todo o Brasil. É isso? É isso? Tá claríssimo. São as duas, Maria. A volta... A volta... A volta... Virgulino Lampião, o Rei do Cangaço, não leu o Globo no dia em que foi morto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, a Tchau, tchau. Tchau, tchau. ... No final da noite ainda restam alguns editores da redação preparando a edição de domingo A esquerda a gente tem um rascunho da primeira página e aqui a cópia dela já pronta para rodar no domingo. Obrigado. Quando o secretário de redação vai embora vai um pouco da alma do jornal. Isso é verdade, isso é verdade. Obrigado. Obrigado.